A Peugeot do Brasil preparou uma série de atrações para cravar sua presença na 29ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de maneira impactante. E a principal delas é a van premier do novo 3008. A mostra é a maior e mais importante da América Latina, ou seja, ocasião perfeita para apresentar essa grande estrela que desembarca no país logo após sua estreia mundial. A bordo, a nova geração do 3008 traz os mais recentes códigos estéticos da marca do Leão e o novo iCockpit Peugeot. Mais do que brilhar no evento, o modelo será lançado comercialmente já em 2017, provando mais uma vez que a Peugeot não mede esforços para oferecer no Brasil o que há de melhor e mais moderno, em linha com os mercados internacionais. E tem muito mais. Entre carros conceito, show cars e produtos que apontam para o futuro da mobilidade, a criatividade da marca está sendo explorada ao extremo, assim como sua capacidade de passar livremente por diferentes universos. O time de atrações está distribuído em três polos, batizados SUV, motion e emotion e conceitos. Criado com foco total na experiência dos visitantes, o conceito do stand é totalmente alinhado ao princípio da construção dos veículos Peugeot e carrega exatamente o mesmo DNA. Para a Peugeot, um Concept Car é mais do que um carro dos sonhos. Ele precisa trazer inovações e soluções para os futuros lançamentos. Essa visão é muito bem representada em dois conceitos. O Fractal é um cupê urbano elétrico que exibe a ideia do iCockpit Peugeot do futuro e também se dedica ao uso da acústica no design automotivo de diferentes formas, para enriquecer ainda mais a experiência de condução. Ele recebe dois motores, que geram juntos uma potência total de 204 cavalos, enquanto a autonomia é de incríveis 450 quilômetros. Já o Traveller iLab é um conceito de van super conectada, que promove uma revolução nas viagens de negócios. Ao mesmo tempo que se mostra uma ferramenta de trabalho de última geração, funciona como fonte de inspiração para os passageiros, que podem usufruir de recursos modernos e propícios ao trabalho a bordo. Outras boas surpresas reservadas pela Peugeot são os Show Cars, Kyaniti e Piriti, nascidos a partir dos modelos 2008 e 208 GT e com inspiração total na teoria do hedonismo grego, que coloca o prazer como a razão da vida. Sucessores diretos de conceitos famosos da marca, como Onix, Quartz e Fractal, ambos foram batizados com nomes que remetem a minerais preciosos, exclusivos e com beleza e cores extremamente marcantes, cada um dotado de características próprias e traços que os tornam únicos em seus territórios. Com eles, a marca Peugeot reforça o prazer de dirigir como seu principal fundamento na concepção de veículos. O DNA esportivo da Peugeot, mundialmente reconhecido, é expressado aqui com o 3008 DKR, a nova fera da marca para o Rally Dakar. Ele se beneficia de todas as evoluções introduzidas na nova geração do SUV 3008, com o adicional de uma preparação específica para os desafios off-road, que ele vai encarar em um dos ralis mais instigantes do mundo. Fruto de um desenvolvimento conjunto, que envolveu equipes do Centro de Estilo, da Peugeot Sport e do Team Peugeot Total, o 3008 DKR é a versão final de um projeto cheio de desafios técnicos, exposto no salão como se estivesse dentro de seu próprio ambiente de competição. E que tal uma solução de mobilidade alternativa para fugir do trânsito? É o que sugere o e-Kick, um patinete elétrico que facilita os deslocamentos urbanos. Leve e compacto, traz importantes inovações, como um dispositivo de assistência elétrica integrado à plataforma, que leva a bateria de íons de lítio, e a roda traseira, onde está o motor, adaptando-se às necessidades do usuário. Com autonomia de 12 km, o e-Kick atinge velocidade máxima de 25 km por hora e tem um freio motor que regenera a bateria e complementa o freio convencional. Depois do uso, ele pode ser facilmente dobrado e transportado com apoio em somente uma das rodas. Mas as atrações não se resumem aos veículos. O espaço La Boutique é uma extensão da experiência da marca ao visitante, misturando peças conceituais e produtos de primeira categoria, além de miniaturas de ícones da Peugeot e os tradicionais moedores de pimenta e sal. No portfólio há ainda a bike elétrica AE21, uma mochila com o mesmo sistema de som que equipa os bancos do conceito Fractal. Na área externa do centro de exposições, a marca oferece uma experiência real com seus produtos por meio do Emotion Drive, uma ação totalmente gratuita que acontece durante todo o período da mostra.